A medida provisória que busca melhorar o ambiente de negócios aqui no país agora segue para a sanção presidencial. E sobre os efeitos da SMP, a gente conversa agora com o secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Secretário, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia. Muito bom dia, é um prazer aqui estar na rádio que virou TV com você, Thiago, Adriana, Denise, Diogo, Zé Maria, essa equipe que eu tanto admiro. Muito obrigado. Secretário, nós falamos já sobre essa MP durante a tramitação no Congresso Nacional e para que o nosso ouvinte, espectador, possa entender pontualmente essa MP assim que ela entra em vigor, o que ela facilita o ambiente de negócios aqui no Brasil? Olha, são mais de 40 pontos que passam a valer assim que ela entra em vigor. Por exemplo, aquele que quiser abrir uma empresa, hoje vai poder fazer com muito mais facilidade, praticamente da mesma maneira em que ele abre o MEI no portal do empreendedor.gov.br, ele vai poder abrir, por exemplo, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, sem precisar comprovante de endereço. Na verdade, o Brasil era o único país que exigia um endereço antes da empresa ser criada. Todos que já criaram uma empresa como eu, já criei algumas antes de vir para o governo, sabem que é meio absurdo você ter que ter um endereço para a empresa sem ter a empresa. Ele não vai precisar de várias outras coisas, um processo absolutamente simplificado. A empresa simples, por exemplo, não precisará mais se registrar em cartório, bastará na junta comercial, vai ficar seis vezes mais barato e com mais segurança jurídica para ela abrir empresa. Aqueles que precisarão de eletricidade, por exemplo, são vários detalhes, são mais de 40 detalhes. O Brasil era um dos 20 piores do mundo em prazo para uma empresa obter eletricidade. Agora, as concessionárias terão até 45 dias para fazer isso. Isso significa que o Brasil vai estar entre as 20 melhores empresas do mundo em obtenção de eletricidade. Execução de contratos, bastará uma notificação eletrônica. Você também não precisará ir ao cartório, fazer uma notificação judicial e assim por diante. Isso é muito importante, principalmente para as pequenas e médias empresas, que às vezes tem um fornecedor ou alguém que deve alguma coisa ou que não entregou alguma coisa, ele basta fazer uma notificação eletrônica. Agora, o que eu acho que é mais interessante de estudo, que está absolutamente em linha com a nossa ideia de libertar o empreendedor para crescer, para abrir empresa e assim por diante, é que os órgãos públicos terão até quatro anos para tornar aquilo que é subjetivo em algo objetivo. Ou seja, hoje, muitas vezes a Receita Federal, o auditor do trabalho, chega numa empresa com até boa vontade e assim por diante, mas ele entende que determinadas normas que são subjetivas na lei ou nas instruções normativas não estão sendo cumpridas. Aí vai um outro fiscal, acha que está sendo cumprida. Vai um consultor da empresa, diz, está sendo cumprida. Aí vai o fiscal e diz, olha, na minha interpretação, e aí a empresa é multada, aí judicializa e assim por diante. O governo terá que se adequar a isso. Em quatro anos, qualquer norma que não seja objetiva não será aplicável para a empresa. Isso é uma libertação fantástica, reduz a insegurança jurídica e liberta o empreendedor. Tem mais de 40 novidades e o empreendedor, aquele que emprega, aquele que faz o país crescer, está sendo libertado com essa nova, agora, lei do ambiente de negócios. Secretária, agora a pergunta de Denise Campos de Toledo. Denise. Bom dia, eu acho que é muito importante toda a retirada desse entulho burocrático que a gente tinha aqui no Brasil, que dava margem, inclusive, para a corrupção. A gente sabe daquele fiscal, um aparece e acha uma coisa errada, o outro acha outra, e depois o empresário não sabe nem como se defender dessa situação, não é? Agora, eu queria saber se tem um acerto também com estados e municípios para viabilizar todo esse procedimento novo, essa facilidade para a criação de empresas e lembrando que tem muita gente que está abrindo empresas, inclusive empresas individuais ou no simples, para tentar driblar os problemas de mercado de trabalho. Então, é importante que haja essa agilidade, mas eu sou a pasta, a sua secretaria cuida também dessa questão do trabalho. E eu queria saber como é que se pode vincular isso, para as pessoas terem mais estímulo, a oferta de emprego e essa questão do trabalho conjunto com estados e municípios. Olha, Denise, é uma ótima pergunta e eu acho que a gente tem que relativizar as coisas. As nossas micro e pequenas empresas, elas empregam mais da metade dos trabalhadores formais brasileiros. Se considerarmos os informais, é muito mais da metade. Então, esse caso de alguém que, para fugir da legislação trabalhista, abre uma pequena empresa, muitas vezes acontece, mas mais em profissionais muito qualificados. Essa não é a realidade brasileira. A realidade dos nossos milhões de trabalhadores é que é muito custoso para ele ter uma empresa. Imagina uma pessoa que é uma operadora de linha ou uma pessoa que é um auxiliar administrativo, para ele abrir uma empresa, ainda que seja muito facilitado, não faz muito sentido e é um risco muito grande para a empresa. O que tem acontecido é que muitos deles têm aberto empresas, principalmente os MEIs, mas é realmente para se prestar serviço como MEI. Então, é uma manicure, por exemplo, que ela não está mais trabalhando só no salão. Ela pode ficar duas horas por dia no salão, aí ela vai atender uma pessoa em casa. Ela realmente é uma microempreendedora individual, como ocorre na Europa há muito tempo, por exemplo. Na Europa, você tem a figura que eles chamam lá de autoempreendedor. É aquele que é dono da sua própria carreira. Isso é uma coisa moderna. É a libertação do trabalhador também. Ele passa, a partir daí, ser dono do seu próprio tempo. Agora, existe o caso realmente do que se chama de PJ, que são aquelas empresas que têm a sua pessoa jurídica e que trabalham, eventualmente, até para apenas um empregador. Isso ocorre, principalmente, em algumas profissões específicas. Agora, com a reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, os estímulos a isso vão baixar. Agora, isso realmente só vai melhorar e só vai se esclarecer quando nós tivermos menos impostos, menos burocracia para a contratação de trabalhadores. Estamos também trabalhando nisso. Porque não é que as pessoas fazem a sua PJ porque são gananciosos, porque não é nada disso. Elas fazem a sua pequena empresa porque é a única maneira de elas sobreviverem. Muitas dessas, aliás, a maioria, estavam na informalidade antes. Então, o que nós precisamos fazer não é atacar o empreendedor, atacar o cidadão e sim facilitar a vida dele. Estamos trabalhando em mais medidas de flexibilização trabalhista. Isso é com o ministro Anics, eu sei que vai avançar bastante. Precisamos libertar o trabalhador, assim como estamos libertando a empresa. O secretário, mais uma questão. O que complementaria essa medida provisória? É claro, a reforma tributária, a gente bate na mesma tecla sempre aqui, que precisa desburocratizar o país e amenizar a carga tributária das empresas, como a redução de encargos na folha de pagamento para você abrir espaço para a contratação de funcionários, não deixar os invisíveis, como o próprio ministro Paulo Guedes fala. O que seria importante para se complementar essa medida provisória? Olha, na nossa análise do custo Brasil e do ranking de ambiente de negócios do Banco Mundial, faltam hoje algumas medidas importantes nas quais nós estamos trabalhando. A primeira delas, a reforma tributária. Não qualquer reforma tributária. Uma reforma tributária que simplifique e reduza o encargo burocrático e é carga de imposto sobre quem produz. Estamos trabalhando agora com os relatores no Congresso para que os substitutivos sejam nessa direção, sob a liderança do ministro Paulo Guedes. A segunda coisa é melhorar o mercado de capitais e de crédito. Estamos preparando uma medida provisória nesse sentido. A terceira coisa é a redução dos encargos trabalhistas. Esse é o item de maior custo no custo Brasil. Quando nós assumimos o governo, o custo Brasil era 1,5 trilhão de reais. Hoje já conseguimos baixar em cerca de 200 bilhões de reais e esperamos implementar medidas até o fim do governo que vão baixar em até 1 trilhão de reais anuais o custo de fazer negócio no Brasil. O maior item individual é contratar pessoas. É muito caro contratar, muito burocrático contratar pessoas no Brasil. E é por isso que o fenômeno citado pela Denise acontece. E nós estamos trabalhando para reduzir a carga, o lônus de encargos acessórios, impostos e assim por diante, sobre o fator trabalho, para que o emprego aumente. Nós precisamos aumentar o emprego, seja porque aumenta o emprego com carteira assinada, mas também aumentar a ocupação das pessoas. Eu acho fantástico, por exemplo, quando eu vejo histórias de pessoas que ganhavam um salário mínimo e uma senhora outro dia começou a fazer bolos em casa e está ganhando hoje três vezes mais do que ela ganhava. O Brasil é o país dos empreendedores, sempre foi desde a nossa origem. E nós precisamos ajudar esses empreendedores para que eles floresçam. O pequeno empreendedor que é criativo, que não tem medo de trabalhar e assim por diante. Secretário de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, o doutor Carlos da Costa conversou conosco. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço a vocês e aos seus ouvintes. Muito obrigado. Valeu.